Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no multicanal Compras Paraguai. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Ricardo, eu sou especialista em compras no Paraguai. E se você caiu nesse vídeo, é porque você está interessado ou interessada em perfumes no Paraguai. Beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar as duas melhores lojas, sem sombra de dúvidas, pessoal, com maior variedade e melhor preço de perfumes no Paraguai, tanto masculinos como femininos. Primeiro vamos fazer um tour geral ali pelo Shopping China, que é um dos melhores lugares com certeza para você comprar perfume no Paraguai. E depois vamos fazer um tour na Elegância Company, que é uma loja especializada somente nesse nicho personal. Beleza? Se você já gostou, já vai colocando o dedão aí no like, vai compartilhando e vai comentando, faça um comentário aqui embaixo, o que você achou, o que você achou que faltou, se gostou ou não gostou. Beleza, galera? Fica guardando o seu like e também se inscreve aqui no canal para você receber conteúdos de qualidade do Paraguai aqui no outro canal Compras Paraguai. Vamos ao vídeo, pessoal. Beijo lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. 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 Muito bem pessoal espero que vocês tenham gostado então antes de fazer a sua viagem para o Paraguai dá uma olhadinha no vídeo já separa ali os preços e os produtos que você comprar vai comprar e você já vai ter uma ideia aí do que você vai encontrar e as lojas onde ir e muito importante pessoal na hora que um funcionário atender vocês diga que viu o vídeo aqui no multicanal compras Paraguai que vai ser muito bem-vindo lá a sua informação beleza então segue a gente nas redes sociais vou deixar aqui embaixo rolando no Instagram né também temos um Tik Tok pessoal que tá muito dinâmico lá bem bacana e o nosso grupo então a pessoal de compras no Paraguai tá bombando no Facebook pessoal muita gente lá no grupo né sim a interatividade tá bem legal então se você não conhece vou deixar um link aqui embaixo vai lá no meu perfil do Facebook que você vai gostar pessoal muita informação e assim tô gostando mesmo do retorno que tá tendo lá tá bom curta compartilha comente e se inscreve no canal 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 se inscreve no